Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio que saiu hoje O desafio da temporada é percorrer 300 metros em um tanque, 20 mil XP, beleza? Então vamos que vamos Bom, pra você completar esse desafio é bem simples, tá? Basicamente você vai ter que contrair um tanque de guerra Eu tô com duas localizações pra passar pra vocês Eu tô caindo no Clarim Diário, que tem um tanque de guerra bem aqui na parte de baixo, aqui do dirigível, tá? E eu tô caindo ali, pelo motivo ali que tá mais longe do drop do busão E tem o segundo local, que era basicamente onde o busão saiu ali pra mim Que foi aqui na caverna do comando, tá? Só você marcar aqui que você já encontra Se eu não me engano tem um aqui e outro aqui, ó Tá vendo? Acho que aqui é quase certeza que tem um tanque de guerra, tá? Então basicamente é só você cair lá e pegar o tanque de guerra E eu tô caindo aqui no Clarim Diário, vou pegar o tanque de guerra, vou andar 300 metros e eu já completo esse desafio Lembrando, galera, que, né? Eu tô torcendo pra que dê certo me fazer nessa partida Até porque, ó, não vi ninguém caindo junto comigo, o que eu vou fazer? Vou pegar a tirolesa E vou cair aqui direto Beleza Agora, só andar 300 metros e completar esse desafio tranquilamente Já vou usar meu turbo mesmo Tô nem vendo Ó, a gente completou já 90 metros Acho que dá pra você ficar apertadaço aqui o botão de turbo, tá? Que já vai dar pra completar o desafio tranquilamente, ó Eu não soltei o botão do turbo Porque se você não fizer com turbo É mais difícil pra você completar esse desafio Que é mais demorado E tá lá, ó Completei Percorra a distância um veículo Pera, eu per... Aqui, percorra 300 metros e um tanque Completou Tá lá Cara, eu gostei muito do barulhinho, véi Quando você sobe de nível nessa nova temporada Muito bonitinho, véi Bom, mas tá aí, desafio completo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal e ativar o sino de notificação Para não perder nenhum vídeo, nem mais live aqui no nosso canal Lembrando que eu posto todos os desafios aqui do Fortnite Então já se inscreve aí E ativa o sininho, beleza? Se possível, use o código Gabriel de Fnologia E nos vemos no próximo vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou